Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, eu voltei para o 15º episódio de Spyro, Year of the Dragon. Bom pessoal, estamos aqui no quarto e último mundo, já é reta final do game, e vamos nessa. Bom, aqui nessa fase, que é a ruínas no deserto, são 700 joias e 6 ovos. Look at him. Vamos lá. Bom, por enquanto o pessoal está em uma fase tranquila, os inimigos não são difíceis de matar. Oh, caralho. Eita porra. É, morri pessoal, morri porque eu achei que a plataforma não ia baixar. De novo. Oh, estou vendo o ovo lá em cima. Beleza. Agora vou para cá. Opa, moneybags. Quanto custa? Muito bem. Ok. Antes tem coisa para cá, pessoal. Um caminho aqui, tem todo um caminho aqui a ser explorado. Eu posso ir para lá também, mas acho que eu vou por aqui pessoal. Eu vou aqui primeiro, pegar uma vida, muito importante. bom. Acho que aqui é um caminho para ir para lá. Devo ir. Muito bem. Devo ir. Muito bem. Agora, povo. Para lá. E agora vamos lá. Em cima. A passagem secreta. Oi, Spyro. Há quanto tempo não te vejo. Bom, povo. Oh, caramba. Ah, é? Olha só. Agora virou um game em 2D, plataforma 2D. Oh, caramba. Ah. Isso aí. Ah. 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 Vamos, toma picude. O cara pulou e de novo boa. Ae. Muito bem. Caralho. Toma picudo também. Cuidado. Sai, sai, sai. Show. Não, caramba, calma. Pulou. Isso aí, cuidado. Boa. Muito bem. Ui. Ah, morri. Que merda. Aqui o voto de um sal do meio. Se for do começo, eu vou cair fora. É do começo. Aquele amigo ali não deveria estar de volta. Covardão. Não gostei de você. Começa o... Nojento. Um... Deano sons. Lula sons. Diz 마� Uh... Diz. Opa! Olha só! Alguém apareceu? Parece importante Aham, é? A fase começou aqui, então aqui é o fim da fase. Antes de falar com você, eu vou seguir por aqui pessoal. Olha só. Um caminho para subir. Um caminho para subir. Ah, cai aqui melhor. Opa, tudo bem. Ah, legal. Legal, legal, legal. Olha só. É só um caminho. e tem uma vida tem uma vida tem uma vida para eu pegar e ali e aqui tem um buraco é um buraco o opa olha só é uma fase secreta ou apenas um caminho misterioso não sei vou descobrir tem água que tu barou isso? eu vim daqui então pra cá não é ah tá caçador com o que está montado nos tubarões eles tem a mais nova é bom eu tenho que destruir tubarões eu vou aproveitar esse meu supermissil aqui pessoal para quebrar coisas e aí já foi metade e agora passou da metade foi mais que a metade Eita nós tomei uma talagada e agora foco pessoal foco e aí morri de novo tentativa número 3 a última tentativa tem que matar sem ser morto tem que cuidar para não ser atingido pela munição explosiva dos tubarões que eu não faço ideia não faço a mínima ideia do que que seja só sei que é perigoso só sei que é perigoso e aí e aí e aí vocês vão lá caprichar e a filha eu vi eu vi aquela porra vindo e não consegui desviar pessoal e foi bom eu vou sair eu vou sair dessa dessa fase aqui pessoal eu vou lá concluir ela eu vou lá e aí 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 tem uma vida e mais uma E olha Troféu caçador de borboletas E o Marti O Marti E foi, olha só, o único ovo que eu peguei Ah tá, aqui foi onde eu comecei a fase Então beleza, vamos sair da fase E ir para a próxima E oi 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 Vou colocar na fase de bônus, percurso do porto. Bom, eu vou primeiro desafio de pegar as coisas, que é o tempo, ó, a forma mais fácil é gaivota, arco, lagosta e peixe. Então, gaivota, arco, lagosta e peixe. Ok. Não, eu acho que eu fiz errado, né? Ah, não, é gaivota. Ah, eu confundi uma gaivota com peixe. Gaivota, arco, lagosta e peixe. Ok, vamos na ordem. O jogo manda eu ir na ordem, eu vou na ordem. A ordem é de um por um, pessoal. Primeiro um, depois o outro. Agora os arcos. Aí, agora lagosta. E agora o peixe. Ah, morri, que merda. Terceira e última tentativa aqui, nessa parte. Porque eu bati. E não, não é difícil. É só eu não cair na água. Não, não é. Tem. Aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?